Imagem de uma câmera de segurança mostra a ação do ladrão depois de ter furtado mangueiras de hidrantes de um colégio em Paranavaí. O vídeo flagra o momento em que ele sai do colégio pela quadra de esportes. Não satisfeito com a ação, ele resolveu furtar outros hidrantes, desta vez do centro de eventos em Paranavaí. Mas após o furto, a GM conseguiu recuperar os objetos e prender o receptador. A recuperação aconteceu enquanto os agentes da Guarda Municipal de Paranavaí realizavam um patrulhamento pelas proximidades ali do centro de eventos. Eles avistaram o caminhão suspeito e ao verificarem a carga, os agentes encontraram 16 esguichos de hidrantes e aos guardas, o motorista contou que teria comprado essa carga de uma outra pessoa. Ele foi encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial e pode responder pelo crime de receptação, com pena que varia de 1 a 4 anos de reclusão. Então, Rodrigo, a Guarda Municipal, diante de informações que teriam objetos furtados, bico dos hidrantes que foram furtados na noite anterior no centro de eventos Armando Trindade Fonseca, a equipe deslocou até um local, um ferro velho lá em Paranavaí, indagado lá o cidadão sobre a situação, ele falou que não tinha comprado, mas a equipe visualizou os bicos lá em uma sacola, indagado sobre o fato, o mesmo falou assim que comprou de outro cidadão em outro bairro e não sabia que era material de furto e tal. O mesmo foi encaminhado para a delegacia e foi reconhecido pela equipe da centro de eventos. E também tinha mais materiais do Colégio Paroquial, que também foram feitos furtos na noite anterior, justamente sobre bicos de hidrantes também. É um material que é bem pago no mercado negro e o pessoal toca por droga. Ou seja, ele alevou que não sabia que esse material era furtado. Sim, ele não sabia, apesar de a gente não acreditar nessa situação, porque os bicos eram mangueiras novas, foi um dano grande ao patrimônio público, mas a equipe obteve êxito e rapidamente, em menos de 24 horas, conseguiu achar as peças e o receptador. Por enquanto, o autor ainda está em andamento das situações.